E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu queria dar um recadinho rápido enquanto essa gameplay de fundo rola. Na verdade foi até em cima dessa gameplay que surgiu a ideia de eu estar fazendo esse vídeo aqui agora com vocês. Na verdade eu sou assim, eu jogo todo tipo de jogo, eu não fico limitado, todo tipo de partida, desculpa, no MC5. Eu não fico limitado, então uma hora eu estou em sgrim, outra hora se me der na trilha eu vou para SB, se não eu vou para liga. Eu sou assim, entendeu? E eu percebi que muita gente fica achando que eu sou fake. Então galera, primeiro que eu acho que ninguém vai querer criar um fake meu, até porque eu não sou o melhor jogador do mundo. Então os caras querem criar fake do CPT América, os caras querem criar fake do Vane, os caras prozeira do jogo que são bem conhecidos ali por batalhas de esquadrão. Eu não sou um maior youtuber, então assim, não tem fake meu no Modern Combat 5. Então toda vez que vocês virem ali no global, em qualquer chat meu, eu chamo no global mesmo e estou nem aí, sem medo de ser flodado, sei lá. Então eu queria estar falando para vocês que esse é o meu nick oficial que eu jogo, quando não é esse, é o nick Pedro Ferreira. Simplesmente porque é o meu da Google Play, do Google Play não, do Google Plus e às vezes ele receta o nick, né? Então eu estou como Pedro Ferreira ou eu estou como Wordep Zero, exatamente com essas letras. Sempre jogo, gosto do emblema da corujinha ali, a insígnia, então eu sempre estou desse jeito. Se vocês verem no chat global, mano, não fica com medo, fala comigo e também não fique achando que eu sou fake. Tinha gente até me xingando uma vez aí, falando, você é fake do Wordep, você é mó fi, tá ligado? E aí eu estava jogando essa partida, essa partida nem foi boa e tal, eu só estou postando porque foi em cima dela que surtiu a ideia, né? Porque o pessoal ficou, ah, mano, você é fake, você é fake. Eu falei, mano, não sou fake. Isso que eu falei, então grava. Eu falei, não, beleza, então eu vou gravar. Eu estava treinando com a classe The Sapper aí até para trazer dicas, né? Então esse vídeo foi bem antes das dicas aí do The Sapper que eu trouxe. E assim, não foi uma partida boa, mas foi bacana porque eu joguei com o pessoal que me conhece, o pessoal na hora ali, sei lá. Se estiver vendo esse vídeo agora, comenta aí. Mas foi muito bacana estar jogando com vocês, eu gosto de estar jogando com os inscritos, cara. Eu não sou exclusivo, eu não tenho exclusividade, eu sou comum, sou gente da gente, sou do povão, sempre fui do povão. Comigo não tem disso, pode falar comigo. Mas assim, era mais para dar esse recadinho, cara. Só tem um nick, por enquanto, do Wordep. Talvez quando eu tiver 50 mil inscritos, aí você fala, ah, talvez tenha fake. Por enquanto, meu, tem muita gente que nem me conhece aí ainda. Quanto mais ter, ah, criar fake do Wordep, com qual intuito? Só se for para passar vergonha. Mas então é isso, galera. Vou deixar a gameplay rolar aí. Não foi boa, tal. Talvez se fosse outra, outro... Em outro momento eu nem entraria para o canal. Mas, cara, eu sou um cara bem desenrolado com essas paradas aí. E se você curtiu aí, deixa o like, compartilha, favorita, faz o que você quiser. Se você participou aí dessa batalha, comenta aqui para eu saber que você está no meu canal, realmente é inscrito meu. Não só aquele que já ouviu falar de mim, mas realmente está no meu canal, participa. E se você não é inscrito, cara, se inscreve aqui no meu canal. Ativa o sininho, entendeu? Para receber todas as notificações de vídeo e não perder nenhuma. Mas é isso, galera. Tamo junto. Valeu, falou, fui. E não pode faltar aquele... Piu... Tô velho pra isso. 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 Recon mobilized. Turret activated. Enemies recon aircraft spotted. TMP strike activated. Enemies recon activated. Enemies recon activated. Recon mobilized. Enemies recon activated. It's all launched. E aí E aí E aí E aí E aí